E aí galera, beleza? Aqui que eu falo com a Doshi, galera, voltei aqui no GTA V Online. E galera, vou trazer mais uma dica aí pra vocês aí. Tá sério aí que a gente tá fazendo aí de como ficar rica aí no GTA V Online. Sem glitch aí, começando do zero, né? Vou trazer mais uma dica aqui pra vocês, mais um vídeo aí. Sejam todos bem-vindos aí. Se você for novo aí, seja bem-vindo aí. Se não for inscrito aí, se inscreve aí no nosso canal. Dá aquela apoio, aquela força aí, beleza? Então vou trazer mais um método aqui pra vocês fazerem aí. Que você vai conseguir uma boa grana, beleza? Espero que vocês gostem aí. O vídeo de hoje, galera, vai ser um vídeo bem curto aí. Vou explicar pra vocês alguns detalhes aí, né? Que a gente vai jogar aqui um modo adversário. Que vocês vão ganhar em torno de 66 mil. Vai levar uns 10 minutos, beleza? No máximo uns 10 minutos aí, você vai ganhar em torno de 66 mil, beleza galera? Então vamos lá para o vídeo. Vocês vão apertar aqui. Primeiro eu vou mostrar pra vocês que eu tô no level 7. Não joguei muito ainda nessa conta. Tô com quase... tem o que? Uns 400 mil. Deixa eu depositar aqui onde eu ver. Deixa eu depositar aqui pra gente ver o quanto que eu tenho. Não fiz nenhum grit nessa conta e tô jogando aí. Joguei pouco, cara. Quase que eu não joguei aí quase nada. Esse método aqui que eu vou ensinar pra vocês, eu só joguei uma vez só. Tô com 440 e poucos mil, né? Então galera, esse método aqui é bem fácil de você fazer. Você só vai precisar de um amigo, beleza? Basicamente só isso, só amigo. Vai apertar óbitos. Vai vir em GT Online. Serviços. Você vai jogar serviços criado pela Rockstar. Vai vir aqui em modo adversário. Chegando aqui no modo adversário, você vai vir aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês onde vocês vão vir. Subir aqui. Encaixar aqui. Só um momento aí que eu já vou falar no qual serviço vocês vão entrar, beleza? A dica, a dica, a dica de... Estacar pra cima. Aqui, ó. Vocês vão vir aqui, ó. Sede de poder, beleza? Vocês vão entrar aí na sede de poder, que foi isso aqui que eu entrei. Que vocês estão vendo aqui que tá dando o RP e dinheiro em dobro. No caso, se você estiver vendo esse vídeo aí depois que não estiver dando RP e dinheiro em dobro, mesmo assim vai dar uma boa grana, que vai dar 33 mil. Mas agora, no dia que eu tô fazendo esse vídeo aqui, tá dando 66 mil. Que você vai ganhar, beleza? Vou iniciar aqui pra você ver. Então, vou hospedar aqui, galera. Carregou aqui. Vou hospedar. Vou apertar a bola pra eu hospedar. Pra eu jogar sozinho. Aí eu convido meu amigo pra cá. Beleza, eu hospedei aqui. Bom, galera. Eu convidei o meu amigo aqui. Ali você deixa 3 rodadas. Deixa 5 minutos o tempo. E deixa 7 pontos, beleza? Você fez isso aí, galera. É só você entrar aí do modo adversário. Beleza? Espera carregar aí. Já explico pra vocês o que a gente vai fazer aqui, beleza? Pra ganhar o dinheiro. Aqui, seu amigo vai deixar você ganhar as 3 rodadas. Você vai ganhar as 3 rodadas e você vai matar ele. Sempre você pega o kit do Jugnaut aí, beleza? Sempre você pega esse kit aí pra você ganhar os RP também. Você vai matar ele aí. Bem fácil. Ele vai deixar você ganhar as 3 rodadas aí. Ou 2 rodadas que seja. Só que 3 rodadas você vai ganhar mais. Do que 2 rodadas. Então, é só você matar ele aí. E fazer isso nas 3 rodadas, beleza? Que você vai ver que a gente vai ganhar em torno de 66 mil por cada vez que a gente entrar pra jogar, beleza? É só você ir convidando seu amigo. Uma hora você ganha, outra hora ele ganha. Uma hora você faz pra ele, outra hora você faz pra você. E aí você vai revezando os dois. Tipo, uma hora você ganha o dinheiro. Aí outra hora seu amigo ganha o dinheiro. Aí os dois vão fazendo o dinheiro ao mesmo tempo. Aí vocês vão ficando rico, vocês dois, cara. Porque, tipo, se você querer só pra você, aí não vai ter como, né? Seu amigo não vai ficar só morrendo lá pra te ajudar. No caso é bom você ajudar ele também. Que aí vocês dois ganham o dinheiro lá. E ficam os dois felizes. E vai comprar as suas coisas aí no GTA. E se divertir, né? Que bom é a gente ter amigo no jogo pra gente se divertir. E quando a gente precisar o amigo ajudar. E quando o amigo precisar a gente ajuda também. Então, quem tá me ajudando aí é o Fox. Ele tá me ajudando sempre. Ele me ajuda. E na hora que ele precisar também eu vou ajudar ele. E qualquer um que me ajudar, galera. Sempre o que me ajudar eu vou ajudar também. A galera aí que me ajuda sabe quando eles me ajudam a fazer algum glitch. Tipo, pegar algum carro de rua. Eu vou lá e pego um carro e dou pro amigo aí também. E sempre vocês pegam o kit aí de jugnaut, beleza? Tô falando aqui com vocês e a partida tá coisando aí. Mas sempre vocês pegam o kit de jugnaut aí. Isso vai ajudar vocês a ganhar os RP também aí. No modo adversário aí. Jogando com o seu amigo, beleza? Como eu tava falando, é bom você sempre ajudar seus amigos, cara. Que na hora que você precisar eles vão te ajudar também. Mas só que tem uns amigos aí que você ajuda o cara. E depois o cara não te ajuda. Ele só procura você quando ele precisa, né? Então você veja bem quem são os seus amigos aí. E quando você precisar ele vai te ajudar. E quando ele precisar é bom você ajudar ele também. E a gente vai trazer bastante vídeo aí dessa série aí que eu tô fazendo. Se você quiser participar da série aí. É só deixar aí nos comentários aí, beleza? Deixar a sua PSN aí. Bota a hashtag Gadocha quero participar da série. E a gente vai convidar você pra participar da série aí. De alguns vídeos aí que a gente vai fazer, beleza? É só você fazer isso aí. Comentar aí, deixar a sua PSN aí. E falar que quer participar da série aí. Que a gente vai arrumar um tempo aí pra gente gravar o vídeo junto, beleza? Então vamos pro terceiro round aqui. E é rapidão esse vídeo aí. E você vai ver que a gente vai ganhar em torno de 66 mil. Se for dois rounds você vai ganhar em torno de 46 mil, se eu não me engano. Vou terminar esse último round aqui. Vou pegar o kit de Jugnaut ali, né? Às vezes nós ficava brincando também. Enquanto a gente tava fazendo esse mata-mata aí. Mas aí, sempre eu venci as três partidas. O Fox deixou eu ganhar as três partidas aí. Pra gente fazer esse vídeo aí pra vocês. Mostrar que dá pra ganhar bastante dinheiro. Jogando com os amigos, né? Um ganha uma vez, outro ganha outra vez. Tipo, eu vou vencer essa vez aqui, ó. Aí eu vou ganhar as três rodadas. Aí eu vou ganhar o dinheiro. Aí na próxima vez, se ele quisesse fazer dinheiro também. Eu ia lá e ele ganhava as três rodadas aí. E fazia o dinheiro pra ele. Então, é bom você ajudar os seus amigos. Essas partidas aí foi... É bem da hora. Acho que eu vou até fazer umas lives também. Jogando esse... Modo adversário. Que eu achei bem legal jogar o Modo adversário. Os mata-mata também é da hora pra fazer live. As corridas também. Tem bastante coisa no GTA que dá pra gente fazer live aí. Venci as três rodadas. Deixa eu ganhar as três rodadas aí. Olha lá, ganhei 66 mil. Ganhei 6 mil de RP. Você vira aí que eu ganhei uma boa grana. Então, galera. O vídeo de hoje foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like aí. Se não for inscrito aí, como eu falei, se inscreve no nosso canal. Que a gente vai trazer bastante vídeo aí. Tchau. Tchau.